Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra culture. Let's get started. Culture significa cultura. Repita as frases em inglês. É divertido aprender sobre culturas estrangeiras. É divertido aprender sobre culturas estrangeiras. Adoro a cultura francesa. Eu amo a cultura francesa. Eles falaram sobre cultura. Eles falaram sobre cultura. Aprendi sobre cultura grega. Eu aprendi sobre cultura grega. Ele aprecia a cultura japonesa. Ele aprecia a cultura japonesa. Isso difere de cultura para cultura. It differs from culture to culture. Spectacular work! Obrigado por assistir! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! See you next time! Obrigado! endo